Fisca é? A parte de mol, essas coisas. Bom, pessoal, coloquei para gravar, vamos começar a nossa aula. Já, já vou olhar aqui o chat. Vou abrir também uma luz interativa com vocês. E acabei de enviar a posta de PDF lá no grupo de vocês, tá bom? Resolução de exercício, tá? Exercício de quê? Exercício de a parte de atomística e a parte também de distribuição eletrônica, tá, galera? E detalhe, esse material que eu vou trabalhar hoje está relacionado com as dicas que eu coloquei no Reels, no Instagram e lá no TikTok também. Se você ainda não segue a gente lá nas redes sociais, por observo, siga lá nós, dê essa força. Se inscreve lá no nosso canal, curte, comenta, compartilha, sei lá como é que fala essas coisas. Essa é a moral aí para nós, que a gente começa a ter sucesso um dia, quem sabe. Aí você vai lembrar que você fez parte desse momento. Beleza, gente? Então, vamos lá. Deixa eu só conseguir abrir aqui o arquivo para a gente começar, tá bom? O computador não me ajuda muito. Na verdade, me atrapalha bastante. Se você quer para eu fazer em uma hora, eu faço em três. E assim mesmo. 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 Só um minuto, gente. Vou tentar abrir aqui meu arquivo. Vou tentar abrir aqui meu arquivo. Pessoal, pegaram a pochila aí. Dá uma olhada na primeira questão, enquanto eu tento abrir aqui. Essa questão, ela fala sobre atomística. Dá uma olhadinha nela, por favor, que eu já já vou resolver com você. E assim a gente vai revisando muita coisa nesse curto tempo que a gente tem. Beleza? Então, deixa eu... Colocar aqui a tela inteira mesmo. E compartilhar com vocês essa questão aqui. Que fala sobre a parte de atomística, tá bom? Pessoal, estão vendo aí a tela branca? Confirma aí para mim, por favor. Acho que não, né? Acho que não, então. Agora vai, agora vai. Pronto. Agora foi. Agora foi, né? Olha, o Felipe entrou. Beleza. Guipe, daqui a pouco eu dou uma olhada lá no negócio que você mandou para mim, tá bom? Oi, professora. Boa noite. Desculpa o atraso. Boa noite, sumido. Estava fazendo uma prova agora. Desculpa aí, professora. Tranquilo, filho. Bom, galera, vamos lá. Pegar aqui essa questão, tá? Uma questão que fala sobre atomística. E eu vou ser bem direta com vocês hoje, tá bom? Vou ensinar vocês em cima dos exercícios que eu acho que dá para a gente aproveitar mais o tempo que a gente tem. Beleza? Então, eu tenho aqui, por exemplo, átomos de um mesmo elemento químico. Quando eu conseguir deixar meus alunos extremamente sinestésicos, que nem eu, eu vou me dar por satisfeita. Tá? Então, como é que funciona? Átomos de um mesmo elemento químico. Eu vou pegar aqui, ó. E vou grifar. Ele já está dando a resposta na própria questão. Tem números atômicos o quê? Iguais. Beleza? E quando os números de massa desses átomos são diferentes, eles são chamados de isótopos. Isotopia, né? Essa palavra iso, ela quer dizer o quê, turma? Ela quer dizer igual. Certo? Isotopia tem um P, P de próton. Próton é a mesma coisa que número atômico. Número de partícula positiva dentro do núcleo de um átomo. Né? Os prótons são responsáveis pela identificação, gente. Caracterização do elemento químico. É a carga nuclear que a gente tem ali no elemento químico. Beleza? Exemplos de isótopos são os átomos de carbono 12 e carbono 14. Beleza? Galera, esse 12 que aparece aqui e esse 14 que aparece aqui, não vale, viu, Lipe? Eles têm uma representação para a gente. Qual é a representação para a gente esse 12 e esse 14 aqui? Turma, fala aí para mim. Pode colocar aí no chat ou então pode falar por voz também. Não tem problema. Tá? Esse último, muito utilizado para datação de fósseis, podendo datar objetos de milhões de anos. Com base nesse conhecimento da estrutura do átomo, dados as afirmações abaixo. Dentre os isótopos, turma, isótopos mesmo, número atômico. Beleza? Dentre os isótopos, o elemento hidrogênio, o prótion é o mais estável. Então, vai falar assim, poxa, a questão fala de carbono e agora na alternativa ela está falando do hidrogênio. É isso mesmo? É. E o que você tem que saber com relação ao hidrogênio? Gente, o hidrogênio, ele tem três isótopos. O prótion, o deutério e o tritium. Tá? E observem, gente, que aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aí? Onde eu represento, né, esse número atômico, esse número de prótons, esse número de partícula positiva que eu tenho no núcleo de um átomo, está sempre aqui na parte de baixo. Eles são todos iguais. E por isso, eles são representados pelo mesmo símbolo que é o H. Tá, pessoal? Aí tem um detalhe que ele está falando para você que o prótion, ou seja, esse primeiro aqui, tá, gente? Ele é o prótion, certo? Ele é o mais estável. Isso está correto, turma? O que vocês acham? Sim ou não? Hein? Sim. Certo? E por que sim, turma? Está correto? Porque o elemento mais estável é sempre aquele que está em maior o quê? Quantidade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na natureza, a gente tem mais gás oxigênio ou mais gás ozônio? Hein, pessoal? A gente tem mais gás oxigênio. Então, ele é o mais estável, certo? Na natureza, a gente tem mais carbono grafite, que é o que está no lápis, na ladeira, ou tem mais carbono diamante, turma? Tem mais carbono? Grafite? Grafite. Então, sempre que alguém questionar com vocês essa questão, procurem saber o que está em maior quantidade na natureza. Ele sempre vai ser mais estável. Então, o item 1, turma, beleza? Eu já posso eliminar a letra C aqui, que ela não inclui N. Número 2, turma. O ozônio é o isótopo mais importante do elemento químico oxigênio, pois a camada de ozônio protege a Terra das radiações ultravioletas do Sol. Gente, o ozônio, ele é o elemento importante, no caso, o elemento químico oxigênio, ele forma o gás oxigênio e forma o gás ozônio. A parte que ele fala, tá, gente, é que o oxigênio, no caso, o gás ozônio, ele tem a camada de ozônio ali protegendo, né? A gente, com relação contra as radiações ultravioleta do Sol, isso está correto. Mas, gente, o ozônio não é o mais estável, não é o mais importante, tá, pessoal? O mais importante é o gás, o quê? O oxigênio, que participa do nosso processo de quê, turma? De respiração. Não é isso, pessoal? Beleza? Então, o número dois está errado. Três, turma. Átomos de diferentes elementos químicos. Gente, deixa eu te explicar o negócio. Se ele é de um elemento químico diferente, pessoal, isso significa o quê? Só com base no que nós falamos aqui hoje, turma. Que o número atômico deles é o quê? É diferente. Sacou? Porque se eles pertencessem ao mesmo elemento químico, eles seriam iguais. Então, ele fala assim, átomos de diferentes elementos químicos e com o mesmo número de massa. Mostram semelhanças em sua propriedade química? Gente, o que vocês acham? Eles têm a mesma massa. Eles vão ter propriedades químicas antes, galera? O que vocês acham? Sim ou não? Não, turma. Sabe por quê, gente? Porque quem vai caracterizar um elemento químico, vai ser responsável pelas propriedades químicas dele, é o número atômico, pessoal. Certo, gente? Então, a número 2 está errada. Eu já vou... A número 4... A número 3, perdão, também está errada. Vou eliminar a letra B de beijinho doce. E a gente... A letra B de joio, né? O átomo de carbono 14 tem 6 prótons e 8 neutros no seu núcleo. Aí a cara vai dizer, meu Deus do céu, como é que eu vou saber, né? O átomo de carbono 14. Gente, você me fala que é o carbono 14. Esse 14 é o número de massa do elemento químico. E como é que tu sabe que esse número 14 tem que ficar nessa parte aí de cima do carbono? Vem comigo agora, ó. Número de massa, sempre na parte de cima. Número e número atômico embaixo. Turma, pode mudar a direita para a esquerda, mas a posição não muda aqui. Número de massa, sempre na parte... O N é o número de neutro, sempre no meio, tá, turma? Ok? E o número atômico, galera, sempre na parte de baixo. Agora, fica ligado no seguinte. Número atômico, gente, sempre vai ser o número de prótons, que são as partículas positivas que existem no núcleo de um átomo, responsável pela caracterização do elemento químico, tá beleza? Aqui, gente, já que o carbono tem número de massa 14, ele fala e afirma que o número de prótons vai ser 6 e o número de prótons vai ser 8. Bom, como é que eu vou confirmar isso agora? Turma, presta atenção. Já que o carbono tem número de massa 14, ele está perguntando os prótons, né? Porque ele fala que é 6, mas eu não sei se isso é verdade. E ele fala também que tem 8 neutros aqui. Eu também não sei se é verdade. Só tem um detalhe. Para você colocar esse símbolo, o número atômico do carbono tem que ser 6. E vai ser 6 em qualquer lugar do mundo. Ou seja, né, pessoal, já que o número atômico é 6, o que a gente tem que concluir a partir disso? O número atômico, gente, é a carga nuclear do elemento. É o número de prótons dele. Então, o próton também é 6. Opa, o próton está certo. Beleza, gente? Mas e o neutro? Será que eu tenho 8 neutros nesse núcleo? Ah, aí tu vai dizer assim, mas como é que eu vou achar o número de neutros para poder comparar e ver se isso aí está correto? Gente, existe uma propriedade aqui quando você está estudando os elementos químicos que você não pode esquecer. Que aqui em cima sempre vai ser a massa, no meio neutro e embaixo o número atômico. E que esse número, tá, galera, que está aqui na parte de cima, que é o número de massa, ele vai ser uma somatória entre o número atômico e o número de neutros. Sempre. Sempre. Ah, Tami, mas eu posso mexer com esses elementos aqui? Pode, claro. Se você quisesse, por exemplo, né, gente, encontrar o Z, que é o número atômico. Você isola o Z, aqui já é matemática, tá? Você isola o Z e pega a A, aqui está mais, né, gente? E joga lá para o outro lado. Menos. Certo? E se você quisesse o N, Tami, que é justamente o que ele quer nessa questão, você isola o N, não tem o A já aqui, quem vai para lá com o sinal trocado? O Z, pessoal. Ah! Então, peraí. Ele está afirmando nessa questão que o Z, ou melhor, que o N é 8. Eu vou calcular o N, então, para ver se isso está certo. Peraí, então. Vou pegar aqui o N, vou pegar a massa, que é quanto? 14. E vou subtrair do número atômico, que é quanto, gente? 6. Opa! Quanto é que dá, turma? 14 menos 6. Hein, galera? 8. Certo? Turma, vocês estão aí? Manda um oi para mim no chat, para saber que vocês estão vivos. 8? Acertou, filho. Ah, então, ó, o proto é 6 e o neutro é 8. Ou seja, galera, esse número 4 também está correto. O número 1 está correto e o número 4 está correto, confirmando que o gabarito da nossa questão é letra D de 8. Beleza? Ok? Então, é a primeira... Valeu, Iash. Essa é a primeira questão da apostila filé que eu preparei para vocês hoje, tá? Tranquilo, tranquilo. Vamos pegar aqui logo duas questões numa cacetada só. Já estudaram esse assunto, né? Com certeza já estudaram esse assunto aí na escola. Acho que a Dívia também já estudou. Já estudou, Jennifer, esse assunto? Jennifer estava aqui na aula, não sei se ela ainda... Pronto, galera. Tá aqui a nossa segunda questão, uma questão que fala sobre o Irã. Eu vou te dar dois minutos para você dar uma lida e nós vamos discutir o... Beleza? Já falamos sobre o... Na questão número 1, então dá para resolver. Não é difícil. não é que nos ajudam a ter que ir para a ter que ir Obrigado. Obrigado. Deu aí, galera? Deu para fazer? Olha só, turma. É prótons, eu acho. Prótons? É. Alguém mais? Guipe? Tu tá aí? Olha, o Irã inaugura uma usina de produção de água pesada, e ele fala sobre o presidente do Irã e tal, inaugurando esse sábado, o novo setor, patatipatatá, patatipatacular. Aí ele fala bem aqui, ó. Bem aqui. Bem aqui. Certo? A água pesada é quimicamente semelhante à água normal, H2O. Porém, com átomos de hidrogênio mais pesado, denominado o quê? Deutério. Então, pode ser chamada de D2O. Átomos de hidrogênio e de deutério são isotopos. Gente, já te disse isso hoje. Iso, quer dizer o quê, turma? Igual, tá vendo esse P bem aqui, pai? É P de prótons. Pronto. Qual é o gabarito da questão, gente? Letra B. De beijinho. Doce. Show? Alguma dúvida referente a isso? Não, tá... Show. Vamos lá. Mais uma aí para a gente. Certo? Ah, Tami, essas questões são muito fáceis. Uhum. Mas, geralmente, a galera erra. E o maior erro do aluno, quando ele começa a estudar, é pegar pelas questões mais difíceis. Hoje, o que eu vejo, principalmente depois que comecei a trabalhar no online, viu, gente? É que eu tenho meus alunos de consultoria. É que os alunos hoje são muito inseguros. Às vezes, não é que eles não saibam o conteúdo. Eles até sabem. Mas são inseguros demais. São ansiosos demais. E isso faz com que eles acabem não absorvendo o conteúdo. Entendeu? Então, aqui, galera, eu tenho, na tentativa de montar um intricado quebra-cabeça da evolução humana, pesquisadores têm utilizado relações que envolvem elementos de um mesmo número atômico. Estou falando repetitivamente, né? Bom, então, acho que você já sabe o gabarito dessa questão. E é assim que tem que ser. Você tem que começar com as questões mais fáceis. Você vai fixando aquele conteúdo e vai ganhando confiança. Quanto mais confiante você fica, mais você absorve. E maior vai ser o teu índice de acerto de questão. Entendeu? Às vezes, a gente quer começar da questão mais difícil. E aí, o que acontece? A gente erra, a gente não entende e a gente fica inseguro. E isso dificulta o nosso aprendizado. Tá bom? Então, sempre que eu puder aqui, também vou estar te dando mais dicas de como você pode estar otimizando aí o seu tempo de estudo e crescendo, né, nessa escala aí, nessa batalha que é o vestibular, entendeu? É um pouquinho, todo dia, você vai ficando mais forte, mais forte, até você ficar imbatível. Qual é o gabarito da questão 3, turma? Vamos lá, galera. Eu acho que é a letra C. Letra C. Vocês concordam? O Edithon, Camille, Jennifer, Lipe. Vocês concordam que é a letra C de coisas do coração? Já pegou a mãe aí, né, gente? Já pegou a mãe aí. Ele não falou que é mesmo número atômico? Beleza? Ei, gente, mesmo número atômico. Número atômico é a letra Z de Dragon Ball Z. Quem é essa letra Z de Dragon Ball Z? É o número de partícula positiva existente no núcleo de um átomo, que nós chamamos de próton. Positivo, próton. Positivo, próton. Próton, número atômico. Letra Z, isótopos. Isso quer dizer igual. P de próton. Show? Viu? Aí, a primeira ficou meio assim. A segunda, a gente meio que fica meio coisado, meio choscado. Na terceira, a gente já começa a acertar. A gente já é, é bacana, até doido, eu vou arrebentar. E é essa a sensação que você tem que ter. Entendeu? Deixa eu ver. Ó, agora essa é um pouco diferente. Tu não vai me decepcionar, hein? Nem almocei ainda. Não, só almocei. Nem merendei ainda. Não, eu acho que eu merendei também. Sei lá o que eu tava fazendo. Ah, tá dando aula. Já esqueci. Minha mente é muito volátil, cara. Você sabe o que é volatilidade? É uma mente esquecida, voada, algo do tipo. É quase isso. Mas é uma mente avoada, né? E voa. Mas joga para os elementos químicos. Para as substâncias químicas. Quando voa. Porque é um gar, né? É, eu acho que é. Volátil, na linguagem química, é quando a substância passa rapidamente para o estado gasoso. Entendeu? Meleja. Essa aí, eu não vou responder, não. Porque eu já te ensinei. Eu já te ensinei. Qual é o gabarito da questão? Letra A, de Amor Bandido. Camille, Julie, Wellington, Wesley. Passou rápido aqui. O Lipe já sabe. Lipe é meu aluno, futuro doutor, projeto de aleco ativado. Desde quando ele soa, mas reaparece, né, Lipe? O Lipe também é herança do EAD, né, Lipe? Vamos lá. Isótono, isóbaro e isótono. Gente, iso, 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 iso. Quer dizer igual, pô. Você está vendo esse N bem aqui? Esse N, eu já falei dele hoje para ti. É neutro. Aqui é iso também. Aí tem um B aqui, mas, gente, é B. Olha para o A aqui, ó. O A. O A é número de massa. Isótopo, eu me recuso a falar. Eu me recuso a falar o que o isótopo é. Né, gente? Gabarito, letra A, de Amor Bandido. Você viu como você fez mais rápido? Rapacola em mim, que é só sucesso. Pelo menos em química, eu me garanto. Em outras áreas, não sou muito boa, não. Mas em química, eu até que manjo umas coisas. Né, Lipe? A Viviane caiu, a Camille caiu também. Ô, Marcos. Oi, Marcos. Atrasado, hein, Marcos? Desse jeito, professor. Tu é porque é professor também, né, Marcos? Desse jeito. Marcos, já pega um esporro, já. Pronto, meus queridos. Vamos lá, vamos para cima. Esse C1+, e esse C1+, 2, essa carga é mais em cima, tá? Aqui eu não sei colocar mais para cima eles. Aqui no Jambord. Tá? Ele quer saber com relação aos íons. Aí, o que é íon, né? Que diacho é íon? Como é que é esse negócio aí do íon? Puxa. Ô, gente, deixa eu explicar um negocinho aqui para vocês, tá? Quando a gente fala sobre o átomo, a partir de Rutherford, a gente já tem basicamente o nosso modelo atômico atual, com núcleo e eletrosfera, né? E a gente sabe que dentro do núcleo de um átomo, nós temos prótons que são positivos, certo? Nós temos os nêutrons, que são isentos de carga elétrica, vou colocar em NU de núcleo, e na eletrosfera, nós temos os elétrons que são negativos. Beleza? Vivi voltou, tá? Então, o que acontece? Próton é uma coisa, gente, que ela funciona de forma unilateral. Ela nunca vai mudar. É igual o teu RG, teu CPF, né? Nunca muda em lugar nenhum. O próton, ele é a característica do elemento. Ele que diz que o carbono é carbono, que o magnésio é magnésio, que o alumínio é alumínio. Então, ele é o que dá a característica, a propriedade, ele que diz quem é quem na jogada. Próton nunca vai mudar. Só que existe uma outra partícula carregada opostamente, que são os elétrons que ficam na eletrosfera. Beleza? Aí, o que acontece? Nós vamos ver muito isso. Nós temos sistemas, gente, em que o número de carga positiva é igual ao número de carga negativa. E a gente já sabe que cargas de sinais opostos, elas se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Então, aqui, por exemplo, você vai ter um positivo com um negativo. Tiozki, 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 Tiozki. Qual é o valor numérico aqui? É zero. Entendeu? Ou seja, quando, gente, o número de prótons é igual ao número de elétrons, isso também já tem lá no Instagram, tá, gente? Para quem está vendo. Tá? Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, o átomo é eletricamente neutro. Certo? Então, o número de carga positiva vai ser igual ao número de carga negativa. Agora, gente, quando esse número for diferente, olha só, na hora que você for fazer o processo de tioscagem, ou vai sobrar, né, gente, carga positiva, ou vai sobrar carga negativa. Tiozki, 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 Tiozki. Quando isso acontece, tá, gente? Você já não tem mais um átomo neutro. Você tem um íon do tipo cátion, porque ele é positivo, e você tem um íon do tipo ânion, porque ele é negativo. O cátion perde elétron, o ânion ganha elétron. Cátion perde, ânion ganha. Cátion perde, ânion ganha. Mas ele vai perder o quê? Eletro. Ele vai ganhar o quê? Eletro. E o número atômico não mexe. É só o elétron. Então, observem que aqui é o cobre mais um. Tá, gente? E o cobre mais dois. Pessoal, eles estão representados pelo mesmo elemento químico. Sim ou sim? Hein, gente? Sim ou sim? Deixa eu ver aqui o chat. Olha, o Felipe já deu até a resposta. Hein, gente? É, pessoal, como todo mundo respondeu aí, ajudando, né? Tem o mesmo elemento, o mesmo símbolo, certo? Que é o CU, que representa o elemento químico cobre, tá, pessoal? E isso acontece porque eles são isótopos. Eles têm o mesmo número atômico. Então, e essa carga mais um e essa carga mais dois? Isso significa que ele perdeu um elétron, certo? E a carga mais dois aqui significa que ela perdeu dois elétrons. Certo, gente? Então, consequentemente, independente de você saber ou não, tá, pessoal? O número de elétrons do cobre mais um e do cobre mais dois, o que vai ser diferente é o número de elétrons. Deu para entender? Gabarito, letra E. Sabe? Beleza? Beleza. Tá muito rápido, gente. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá dando para entender? Tá de boa na lagoa? Tchau. 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 Pronto, assim eu gosto de ler, gente, que eu sou cegueta. A representação, urânio, 92, 235. Quando acontecer isso, gente, tu pegas e lembra do seguinte, o número de massa, por ser uma somatória, sempre é o valor maior. Então, o número de massa, tu já sabe que fica na parte de cima. Aí tu vai, coloca o 235 em cima, e o 92 é o número atômico, tá? Pronto. Agora eu quero que você diga qual é o gabarito, qual é a alternativa correta aí, nesse caso. Beleza? 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 E aí, gente? B, Guipe? Acho que é B também. Marcos, acho que é B. Marcos, não é você que faz licenciatura também, ou já é professor, passou, não me lembro. Isótopo de urânio com o número de massa, 92. Não. Letra B de beijinho doce. Isótopo de urânio com o número de massa, 235. É. Ah, o Marco é pedagogo. Letra C, isótopo de urânio de número atômico, 235. Ai, Jesus, Cristo tem a poder, hein? Letra D de Jojo, 92 átomos de urânio. Misericórdia, né, gente? E letra E, 235 átomos de urânio. Pelo amor de Deus, né, gente? O gabarito. Não, o gabarito é a letra B, pô. Ele é um isótopo do urânio com massa 235. Tá certo. Até quando tu erra, tu acerta, é? Beleza? Agora o bicho vai começar a apertar, viu? Distribuição eletrônica. Gente, eu vou ensinar um negócio pra vocês, que eu ensino pros meus alunos, tá? Com relação à distribuição eletrônica. Eu vou colocar a questão aqui pra gente, tá? Vou colocar aqui pretinho. Vou colocar aqui a questão. Provavelmente, essa vai ser a última de hoje. Tá? Porque eu vou explicar um negocinho aqui pra vocês. Beleza? Sem pão dá fome. É, olha aí. Um bom macete aí. Olha, Lipe, um bom macete aí pra gente, tá? É. Boa é essa, né, Lipe? Gostei, gostei. Coitado, eu que não colo pão porque eu tô de dieta. Vivo com fome, então. É verdade. Mas vamos lá, galera. Olha só. A distribuição eletrônica no estado fundamental do íon alumínio mais 3. Turma, distribuição eletrônica é uma parada legal. Mas que muitos alunos têm um tilt, têm um problema com ela. No início dela, que é o diagrama de Linus Pauli. Quando a gente fala do átomo eletricamente neutro, e aí a gente começa a envolver a questão da perda de elétron, do ganho de elétron, fica pior ainda a questão da distribuição eletrônica, certo? E pra fechar nossa aula de hoje, eu quero ser bem direta e objetiva com vocês, tá? Quando você vai fazer uma distribuição eletrônica, basicamente você vai montar uma tabela periódica sem períodos e colunas. E famílias, no caso, né? Sem linhas e colunas. Como assim, Tami? Quando você tem um átomo que é neutro, o número de carga positiva é igual ao número de carga negativa. Ou seja, o número de prótons, que é o número atômico, é igual ao número de elétrons, que é o que você vai distribuir na distribuição o quê, gente? Eletrônica. Só que essa distribuição eletrônica, ela vai ocorrer de acordo com o diagrama de Linus Pauli, né? Que diz que você tem que colocar os níveis e subníveis em ordem crescente de quê, gente? De energia. Tá, pessoal? Beleza? E pra você fazer isso, você precisa só fazer esse esquema que eu vou colocar agora. 7S2. 6P6. 4D10. E 2F14. O esquema do sem pão da fome, que o Guilherme falou. O S é 2, o P é 6, o D é 10, o F é 14. Mas como assim 7S2? Gente, você vai colocar 7 vezes o S1 embaixo do outro. Olha lá. S2, 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 S2 e S2. Tem 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? P6, 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 P6 e P6. Certo? Você vai descer mais uma linha e vai colocar 4 vezes o D, ó. D10, 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 D10. E você vai pegar agora, presta atenção nisso, que eu quero que você faça depois, hein? Vai colocar o F duas vezes. Desce uma linha, né? Coloca aqui na quarta. F, 12, 14. Depois que você fizer isso, você, como meu bom amigo, você vai pegar e vai colocar os números. Tá? Beleza? Que número, Tami, que tu vai colocar? Hein, gente? Que número é que tá faltando? Isso. Eu vou colocar os níveis, né, gente? Um, dois, dois, três, 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 quatro, 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 quatro. Você pode fazer mais bonito aí no seu caderno, tá? Cinco, 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 seis, 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 sete e sete. Isso. Olha, agora tá mais parecido com o diagrama de dinos, tá? Rapaz, esse esquema é infalível, é matador. Você pega aqui, ó, entre o dois P6 e o 3S2, se dá de uma tioscada. Coloca uma seta aqui pra baixo. E todas as outras setas, porque elas vão te indicar justamente essa ordem crescente, 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 é do menor para o maior. Certo? Ela vai te indicar essa ordem, vai pegar as outras e vai passar paralelo a ela. Dá-lhe mais uma tioscada aqui, ó. Aqui também. Tiosque, tiosque. A seta aponta pra baixo, tá? Liga direitinho esse negócio aí, não vai errar essa seta aí. Se errar essa seta, vai dar errado, hein? Segue a seta. A seta não pode errar, tá? Aí tu vem aqui, ó, você pode fazer e deve fazer mais organizado aí no caderno de vocês, tá bom? Então, esse é o nosso tão temido diagrama de Linus Pauli. Temido porque ele não é de consulta, que nem a tabela, então a gente não coloca na prova. Mas pra você fazer esse esquema aqui, SPDF, sem pão da fome, né, Lipe? 7S, 6P, 4D e 2F. Show? Você faz 7S, 6P, 4D e 2F, tá bom? E aí, gente, você vai fazer a distribuição eletrônica para o íon alumínio mais 3. Pessoal, o alumínio, ele é um elemento químico da família 3A. E é um tal que apresenta um número atômico 13. Como é que eu vou saber disso, Tami? Você vai consultar a tabela periódica ou ele dá na questão, certo? Já que o número atômico é 13, cuidado, mas também aqui ele tem mais 3, tá? Bem, ele vai ter 10 elétrons, certo, gente? Porque ele perde quantos elétrons, pessoal? Perde 3. Se a distribuição eletrônica para 10 elétrons, não, gente. Você tem que tomar muito cuidado quando o elemento for um cátion. Porque, raciocinem comigo, o núcleo, ele é positivo devido aos prótons que estão presentes lá, certo? Imagina que você quer tirar um elétron do átomo, tá? Vai tirar de quem está mais perto do núcleo, que tem a carga positiva ali, atraindo ele. Ou você vai tirar de quem está mais longe? Bem? Onde a atração, teoricamente, e na prática, é menor por causa da distância. Quanto mais distante ele estiver do núcleo, menor é a atração que o núcleo exerce sobre ele. Beleza? Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você faz a distribuição para o átomo neutro, para o átomo com 3 elétrons. 1s², 2s², 2p6, 3s². Estou seguindo a seta lá. 3p1. Tami, mas é p6. Mas se eu colocar 6, vai passar. Então, não precisa eu colocar para passar, tá? Quantos elétrons tem na camada de valência do alumínio? 3. Qual é a camada, né, gente, que está mais afastada do núcleo do alumínio? É a terceira. E de onde eu vou tirar os 3 elétrons, gente? Está a terceira. Mas tem que fazer pregneutro, Tami? Tem que fazer pregneutro. Vou tirar um aqui, ó, tchosque. Vou tirar dois aqui, ó, tchosque. Pronto. Qual é a distribuição eletrônica do alumínio mais 3, galera? 1s², 2s², 2p6. Gabarito, letra B, de beijinho doce. Sabe o que isso se chama, gente? Distribuição eletrônica de cátions. Para você tirar elétrons de um elemento químico, primeiro você faz a distribuição para o átomo neutro. Como se ele não tivesse perdido absolutamente nada. Depois que você faz a distribuição para o átomo eletricamente neutro, você identifica o que nós chamamos de camada de valência, que é a última camada. É a camada mais afastada do núcleo. E é dessa camada que você tira os elétrons. Entendeu? É por isso, tá, gente? Que quando você pega, por exemplo, e vai fazer a distribuição eletrônica do ferro, se você fizer para 24 elétrons, ó... Você ir fazendo para 24. Pronto. Vai ter alternativa para você marcar. Mas você acaba de tirar dois elétrons, gente... Simplesmente do subnível com mais energia do átomo. Certo? E aí, imagina, será que seria fácil você tirar esse elétron daí? Não. Qual é o correto? O correto é esse aqui, ó. Você pega o elemento, distribui para ele neutro. Pronto. Aqui, gente, sabe quantos elétrons eu tenho? Eu não, né? O ferro, 26. Só que aqui, quando eu faço para ele neutro, eu tenho a visibilidade de encontrar a camada de valência. A camada de valência é a mais afastada do núcleo. É a quarta. E é dela, tá, gente? É dela que eu vou tirar os dois elétrons. Eu venho bem aqui, ó. Pronto. Então, essa é a distribuição correta dele. Sempre é assim, Tami? Sempre é assim, pessoal. Você tem que tomar muito cuidado quando você for distribuir elétrons de um cátion. Quando é ânion, é só fazer para o total. Quando é cátion, tem que tomar cuidado. Porque às vezes dá igual, mas às vezes não dá, viu, gente? Às vezes dá diferente. Entendeu, galera? Beleza? Tá de boa? De boa, Tami. Deu para ajudar vocês? São lembretes, são detalhes, mas que vão fazer muita diferença para vocês. Eu peço que vocês dêem aquela força, façam aquele print lá para nós. Valoriza o nosso trabalho. Me valoriza. Tá? Curte lá nossas redes sociais. Se inscreve lá no canal. Todas essas coisas aí, gente, que tem que fazer aí. Dá essa moral para a gente aí. E outra coisa, o mais importante de tudo. Ajude a que esse grupo chegue a outros alunos. A gente que queira estudar química, tá? E com o resto, eu fico aguardando a resolução das outras questões. Qualquer dúvida, você me manda uma mensagem. Tá bom? Eu tenho um compromisso. E por isso, infelizmente, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Mas foi muito bacana que a gente resolveu bastante questões. Eu agradeço a presença de todos vocês aí. Tá bom? Tamo junto, galera. Mais tarde, eu coloco lá no YouTube para quem não conseguiu assistir. Tá bom? Um abraço. Tamo junto. Tchau, Tamo. Tchau, tchau. Valeu, professora. Obrigado. Valeu, sumido. Professora, tá uma correria. Eu tô fazendo tanta prova essa semana. É, eu imagino.